Tava me sentindo tão só Fui sair um pouco pra tentar me distrair Já não aguentava mais ficar em casa Então tomei o banho, põe a roupa, fui me distrair E talvez toma um chá pra me relaxar Vão os problemas sair Minha vida é cheia de metáfora multisilábica Histórica, masculino de história Quero fazer história, mas sozinho não dá Preciso de uma dona pra continuar De pensamentos, falar de amor Escrever poesia que poeta nunca mais tentou Quero viver a vida cheia de amor Muda esses problemas, muda-se quem não gostou Quero viver a minha vida num mundo que só tem amor Sozinho não quero ficar Quem vive sozinho não tem história pra contar Ninguém quer conversar, desabafar Desabafar com a pistola automática Quanto mais tu fala, mais tu desabafa Não quero viver só Quem vive só não tem história pra contar Quero amar, quero compartilhar sentimentos Quero falha de amor quando o clima estiver tenso Não só, quando o clima estiver tenso não Não só, quando o clima estiver tenso não Sozinho não quero ficar Quero uma bela dona pra comigo estar Para desabafar, pra comigo fazer história Pra comigo guardar memória Pra fazer a nossa própria história Pra fazer a nossa própria história Toda história Estou a ver